Não fale dela assim, não chame ela de rapariga Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida Já vem tu me dizer que ela não vale nada, que é uma bandida e cê conversa fiada Você não deu valor, perdeu agora chora, pra falar disso assim tu me procura outra hora Já vem tu me dizer que ela não vale nada, que é uma bandida e cê conversa fiada Você não deu valor, perdeu agora chora, pra falar desse assunto me procura outra hora Não fale dela assim, não chame ela de rapariga Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida Já vem tu me dizer que ela não vale nada, que é uma bandida e cê conversa fiada Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida Já vem tu me dizer que ela não vale nada, que é uma bandida e cê conversa fiada Você não deu valor, perdeu agora chora, pra falar desse assunto me procura outra hora Já vem tu me dizer que ela não vale nada, que é uma bandida e cê conversa fiada Você não deu valor, perdeu agora chora, pra falar desse assunto me procura outra hora E não fale dela assim, não chame ela de rapariga Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida E não fale dela assim, não chame ela de rapariga Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida E não fale dela assim, não chame ela de rapariga Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida E não fale dela assim, não chame ela de rapariga Só porque ela te deixou, está com outro amor pra viver a sua vida Valeu meu vaqueiro, genio batalha, esse é o hit dos paledões Estourou o paledão do chefe